Amor, você não quer vir ali perto ver? Não, senão eu vou cair lá embaixo, gente, tá muito vento, tá muito vento E o vento tá o quê? Meu vento tá gelado Muito Gente, estamos aqui na Torre Eiffel agora, chegamos Logo que a gente chegou, ela começou a piscar Tá tão linda e tá tão vazia, não tem ninguém, porque tá fechada, né? E a gente veio aqui, agora é meia-noite, pouquinho, mais ou menos E a gente tá na frente da Torre Eiffel, porque nós estamos andando, né? Do jeito que a gente falou pra vocês, a gente tá andando por Paris e é isso aí A gente tá fazendo uma rota no dia inteiro Isso aí, daqui agora a gente vai pro hotel e amanhã continua Gente, a gente acabou de comprar os tickets do ônibus pra um dia Ônibus não, o metrô, pra um dia só Então, ficou 24 euros nós dois, mas pro dia inteiro o ticket pequenininho Só que foi muito difícil pra gente comprar, porque a gente nunca comprou, não sabia E o cara, na hora de dar informação, não deu muita bola pra gente Ah, ajudou, mas não deu muita bola Então, pra vocês saberem como que faz A gente pegou as maquininhas Você tem que selecionar as zonas, né? Que você vai querer visitar De caso, 1 e 2 Isso, ele falou que a zona 1 e 2 é suficiente pra você visitar toda Paris E aí você tem que comprar o ticket de visita Visita Paris, tá descrito Aí você tem um ticket pro dia todo Aí você escolhe quantas pessoas são E a hora que você coloca na catraca, ele te devolve Você enfia, ele te devolve Aí você entra Aí pode usar o metrô o dia inteiro Gente, estamos aqui agora no Arco do Triunfo Olha isso, tem 10 ruas O pessoal vive louco aqui, não sabe pra onde vai Mas esse é o grande símbolo de Paris Olha que lindo, ele é maravilhoso, ele é muito grande Lembrando, pessoal, que se quiser subir no Arco do Triunfo também é possível, tá bom? Só não sabemos se tem elevador Provavelmente não Mas a gente não sabia que era possível subir Então a gente tá vendo o pessoal lá em cima Então a gente sabe que pode Eu vim aqui Tô no metrô Mas eu dei uma mentirinha pra Camila Falei que eu ia gravar essa parte aqui Que é meio sinistra, da entrada do metrô Mas ó, na verdade o que eu queria falar é o seguinte Tô preparando uma surpresa pra ela, tá bom? Agora a gente tá indo na Torre Eiffel E lá na Torre Eiffel eu vou Nós já namoramos, claro Mas eu vou entregar as alianças pra ela E eu vou fazer como se fosse o pedido oficial, entendeu? Entregar as alianças lá pra ela Vamos ver o que vai virar Tô gravando aqui só pra fazer uma introduçãozinha Depois vou tentar gravar lá de novo Vou dar um migué, enganar ela e vou gravar de novo Vamos ver o que vai ser o resultado disso Gente, estamos aqui na Torre Eiffel de novo Só que dia em dia Ó, que lindo, maravilhoso Aqui do lado ficam os cachorrinhos Tipo uma... uma pracinha, sabe? E aqui no meio é o Campo de Marte, né? No caso Ali atrás é a Escola Militar E ali é a Torre Eiffel E é linda também, só não tem as luzes, né? Mas é muito linda também E a gente vai tentar subir lá no top Lá em cima, pessoal, olha que bacana, hein? Tem o primeiro, o segundo e o terceiro Que é o último andar A gente vai tentar subir lá no terceiro, no último Vamos ver se a gente vai conseguir Sim Nossa, amor Olha que legal lá no segundo andar Você tá vendo aquela... Aquela... Tipo uma luz vermelha ali Não... Não Ah, que pena Eu sei que já foi feito o pedido oficial Mas agora aqui diante do pessoal do canal também Eu quero pedir oficialmente com as alianças Você em namoro Pra gente ficar juntinho Pro resto das vidas, meu amor Aceito, amor Que lindo Você aceita namorar comigo, então? Aceito Que bom Melhor de tudo É que é nessa vista maravilhosa Linda Ai, gente, sim Gente, estamos aqui na Torre Eiffel Entramos Olha ela aqui em cima de mim Muito linda Muito grande Agora a gente descobriu que lá o último andar Tá fechado por causa do inverno Então só em fevereiro que eles vão abrir Já nove ou dez Uma coisa assim Só tá indo até o segundo andar Então a gente vai subir E vai mostrar pra vocês Aqui na fila pra subir na torre Segundo andar Como eu já disse, lá o topo tá fechado Então não vamos subir Não sabemos por que também direitinho A gente acha que é por causa do inverno Mas a gente não sabe direito Então a gente vai subir agora Vamos filmar pra vocês lá de cima Gente, agora a gente vai subir Pegar o elevador aqui E estamos esperando pra ir lá pro segundo andar Tem como subir de escada também Na gente Mas a gente não é doido Então Porque ontem, nossa, lembra que a gente andou um monte? Então hoje a gente não vai conseguir andar mais Então a gente vai de elevador É um pouquinho mais caro Depois vocês verem os preços aí Na internet tem E... Vamos lá A gente vai filmar pra vocês Subindo e lá em cima Amor, você não quer vir ali perto, vê? Nossa, eu vou cair lá embaixo Gente, tá muito vento Tá muito vento E o vento tá o quê? Meu vento é gelado Esse é o Campo de Mars, pessoal Onde a gente tirou aquela foto super bonita Da Torre Eiffel e tudo mais Eu também vou ficar com as orelhas Porque senão eu não ia conseguir vir Eu acho que eles não estão escutando nada Mas tudo bem Estamos aqui agora Agora na Catedral de Notre Dame Tem muita história Dizem também que a porta principal Do meio Foi esculpida pelo próprio diabo Então vocês procurem aí A história é bem legal de saber É bem sombria, assim, macabra Só que tá fechada agora a noite A gente queria ver a noite mesmo Pra ver as luzes e tal E talvez a gente volte amanhã De dia A gente não sabe ainda A gente não sabe ainda Eu não sei o que é Obrigado.